Anjo bonito, vem navegar meu céu Sonhei de novo com seu tom marrom Rastro de amor em mim, sonho caríssimo Eu posso tudo com você Quero te amar de novo, sentir aos poucos E de novo, mais um pouco ao fundo Quero te amar de novo, sentir aos poucos E de novo, mais um pouco ao fundo Anjo bonito, vem navegar meu céu Sonhei de novo com seu tom Rastro de amor em mim, sonho caríssimo Eu posso tudo com você